Abertura 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 Vai mostrar sua cara antes de atirar em mim? Sou o Danny, amigo da Leta. Silêncio. É o único sobrevivente? Me responde Responde Você é o único sobrevivente? Sim, sortudo Alita sabia dos riscos É tudo o que tem a dizer? Você tá aqui, é o que importa Espera um segundo, hermana Eu vou dar o fora de Yara E tá esperando o quê? Preciso de um lugar pra ficar, uns dias Libertad não é caridade, hermano Alita falou que se ajudaria E também falou que você não era covarde Come merda Você é órfão, sim? Amigos podem ser mais próximos que família Lembre-se, Dani O castilho fez de você um órfão Por que quer correr? Eu vi o castilho mandar matar um barco cheio dos nossos Fujam pro mais longe possível desse psicopata Todos vocês Quando a tirania é lei, a revolução é a ordem Cita Bolívar não vai te salvar É do Pedro Albizo Você vai salvar Yara com uma biblioteca? Tenho uma lista Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres, Yara livre de castilhos, simples Simples O castilho tem o quê? Trezentas mil tropas Pelas minhas contas, somos seis guerrilheiros fudidos E você? Com uma bala na perna Não acredita em mim? Então observe Nós atacamos a ilha a partir da nossa base Era pra ser uma operação simples Atacar uma plantação de tabaco do vivírio, pegar combustível e ir embora Mas era uma emboscada e fomos reduzidos de 60 a 6 pelos soldados Você precisa voltar pra sua base Sim, mas a ilha tá cercada por um bloqueio Não temos barcos nem equipamentos suficientes E não vamos sair daqui até que a plantação de vivírio seja reduzida a cinzas Mas somos guerrilheiros Conhecemos essa terra como a palma da mão Você já conhece as nossas rotas Elas foram construídas pelas lendas em 67, espalhadas como uma teia por Yara Agora são nossas As rotas da guerrilha são ótimas pra emboscar soldados ou se esconder numa perseguição Pode usar as provisões que achar nelas se precisar E isso tá certo mesmo? Esse mapa é velho pra cacete Feito pra turistas É, tá desatualizado, mas tem regiões, municípios e pontos de interesse de Yara Você se acostuma Agora preciso cobrar uns favores dos moradores locais e arranjar um barco E você precisa achar o Juan Cortez pra mim Quem? Alguém capaz de ensinar um guerrilheiro a lutar como o Miu Sabe que não sou um guerrilheiro, né? Falou isso pra Lita Você vai ter comida, cama e até um barco pra você ir pros braços dos Yangs Mas vai ter que pagar em balas e sangue Você pode atirar, então atira Relaxa e me avisa quando quiser pagar o aluguel Ataquei esse arquipélago com um homem chamado Juan Cortez Ele me ajudou a formar a Libertade do Zero O Juan é um mestre espião da Era Pré-Castilho Sabe construir um míssel a partir de uma forma pra cubos de gelo Fazia missões pro Espinosa, KGB, daí foi pra Sia e Mossad só por diversão O Juan é o meu mentor Ele também é instável e alcoólatra Quando deu merda, ele ficou tão envergonhado que simplesmente foi embora do acampamento Os soldados do Castilho adorariam poder colocar as mãos num agente duplo como o Cortez Preciso que ele vá... Vai até a vila e traz o Cortez pra mim Espero que não precise lidar com ele bêbado Dani, o receptor tá funcionando? Consegue me ouvir bem? Perfeitamente Esse lance de espionagem funciona, Clara Isso eu admito Bien Deixa a arma guardada se não quiser arrumar a encrenca Principalmente nas áreas com vários soldados Sim, entendido Escolha suas batalhas com sabedoria Suerte Deve ter algo que eu possa fazer Claro que sim Me dá esse barco de pés Mas o barco é tudo pra mim, senhora Sem ele, minha família não tem comida Olha Vai! Dá um fora daqui Corre mais rápido que puder Fui Fui Boa noite 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 Deixa a garrafa. Menos trabalho pra você. De nada. Guapo, me escuta. Regra 16. A revolução de um guerrilheiro nunca terminou. Tem sempre outra guerra, outra cantina, outro garçom horroroso. Juan Cortez? O que será que me entregou, Guapo? Não é o zoológico, vovô. A Clara me mandou te achar. Sim. Eu aprendi faz tempo a nunca duvidar dela. Você também vai. Ei, te conheço? Eu acho que não. É, te conheço. Parece que eu tô olhando no espelho, Guapo. Do que você tá falando? Desses olhos, guerrilheiro. Você sentiu gostei. Logo vai achar que é um herói, mas vai acabar virando um viciado que nem Juan Cortez. Caralho, que perda de tempo. Sabe, Assovia? Mas o quê? Ah, se não sabe, Assovia. Conho! Fala, pinga! Traíra de graça. Você vale mais morto que vivo. O que foi isso? Sim. O Guapo tá apaixonado por você. E eu estraguei a única cópia do Guapo. Bueno, mis socios. Vámonos. Mais uma vez, nós abusamos da hospitalidade. Desperçam-se! Larguem as atos agora mesmo! Larguem! Caralho! 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 Eles não esperavam um crocodilo. Acabou. Vamos dar o fora daqui antes que a porra do exército inteiro apareça. Eu tô bêbado, mas não tô tão bêbado assim. Vai que eu vou atrás, velhote! Dá pra ver que já usou uma arma antes. Qual o seu nome? Dani, a Clara disse que você é uma lenda. Ex-KGB, ex-SIA. Meu passado é mais sujo do que seu histórico de pornografia. Alguns homens dizem que não se faz uma omelete sem quebrar ovos, pois Juan Cortez quebra países, às vezes, no café da manhã. Pera. Novo plano, Dani. Vamos. O plano é voltar pro acampamento da Clara. Onde você tá indo agora? Tá vendo aquela fumaça? Significa que a Torre de Vigia acabou de receber uma entrega de suprimentos com alguns dos materiais mais raros de Yara. Agora, você vai lá buscar. Agora você quer que eu roube coisa pra você? Pálvora e junta suprema. CERVEJA E PERSEGUIDOR DE GAMBIAR. Vou te ensinar a fazer umas merdas pras armas. Porque fazer merda pras armas é legal. E a regra número nove. Sempre use a ferramenta certa pro serviço certo. Você vem comigo? Nem pensar. Você tem o Guapo. Se quiser fazer estrago, leva ele contigo. Mas se quiser ir na maciota... Pelo menos você tá aqui pra ajudar, Guapo. Eu não confio nesse Kroko. Os terroristas da liberdade serem esmagadas. Até Clara Garcia... Mata-los. Cuidado, Kroko! Vermelha! Tô vencendo! Por aqui. Achei as suas merdas, Juan. Bom trabalho, Duny. Agora anda logo. A gente precisa voltar pro acabamento da Clara. Eu tô falando isso faz tempo. Ok, já conseguimos o suficiente. Vamos dar o fora daqui. Qual é a dessa tralha toda, hein? Construindo alguma coisa? Paciência, Duny. Regra número oito. Um guerreiro tem que saber esperar. Feito uma aranha ou um serial killer. Mas me diz, como é que cê veio parar nesse buraco dos infernos? Eu tava num navio de refugiados. Não chegou muito longe. Sei, senhor. E eu vim pra cá no helicóptero pra nossa pequena invasão de santuária. Me derrubaram enquanto eu voava. Mas e aí, me conta a sua história. Orfanato em esperança, depois exército. Não sou guerrilheiro. Só tô ajudando a Clara até ela me tirar dessa ilha. Regra número oito. Uma vez guerrilheiro, sempre guerril. Chega dessa merda. Tarde demais. Você já mergulhou de cabeça e agora não tem mais volta, Duny. Não tem outra opção. A América é a minha opção. E se acha que os americanos querem algum yarense, o sonho americano é só pros americanos. Você não desiste, né? Não. O Guapo odeia desistências. Conho. Se você tá aqui, por que ele tá me seguindo? O Guapo segue aqueles que mais precisam dele. Que nem aqueles cães terapeutas da sua preciosa ame. Pode confiar sua vida ao Guapo. É, acho que ainda é um pouco cedo. Você tem tempo. Você falou que o seu helicóptero foi derrubado na invasão. Dá pra consertar? Pra poder te levar até os Yankees? Não, eu... Tá quebrado. Mas tô consertando aos poucos. Passei, Sennan. Chegou a hora de Juan Cortez te ensinar a criar alguma coisa a partir. Eu já falhei da regra número oito. Acabou de falar. Sempre use a ferramenta certa pros serviços. Este é o novo Lema. Ok. Tem quantos lá? A lenda retorna. A lenda precisa ir-me já, Rafa. Quem é ela? Ela era uma jornalista que ousou chamar o Anton de fascista. Agora ela é uma párea, escrava do paraíso dele. E não é a única, Dani. Obrigado.